Fala aí galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área para mais um videozão e hoje eu trago para vocês uma notícia não tão boa assim. A Microsoft já começou a fazer as cagadinhas dela. Isso mesmo, o Xbox Game Pass, isso aí para os consoles vai aumentar o preço. Antigamente a versão mais básica aí do Game Pass custava cerca de R$ 29,99 e agora vai passar para R$ 32,99. Já a versão Ultimate, que é aquela versão completinha, que tem até o Cloud Game aí, que é o serviço de jogos em nuvem, de R$ 44,99 vai passar a custar R$ 49,99. Eu sei que o aumento não é tão expressivo assim, até porque foi lançado em 2017 o Game Pass aqui no Brasil, isso já faz aí uns seis anos mais ou menos, e até agora não teve reajuste no seu preço, mas é assim que começa, de pouquinho em pouquinho a galera vai aceitando, daqui a pouco o preço já está lá nas alturas. E nem compensa mais assinar esse serviço. E a gente sabe que o forte aí do Game Pass é porque, além dele ter uma variedade de jogos aí, são muitos jogos bons, tem também aí os jogos que são lançados em Day One na plataforma, o que você já economiza bastante. Então, por isso que eu acredito que o Game Pass é o melhor custo-benefício do mercado. E lembrando aí que o PC Game Pass não vai alterar o preço e vai continuar aí com seus R$ 29,99, que está excelente. No meu caso, eu uso o de PC e eu gosto bastante. Outra coisa também, o Xbox Series X vai aumentar o seu preço, porém, felizmente, não vai chegar aqui no Brasil. Esse reajuste, ele vai ser somente reajustado lá fora. Por exemplo, na Europa, ele vai custar R$ 550,00, ele vai ter um aumento considerável e vai aí agora bater de frente com o preço do PlayStation 5. Os dois vão estar custando a mesma coisa. Ou seja, a Microsoft quer mesmo bater de frente aí com a Sony. Mas eu acredito que pode ser que resvale alguma coisa lá de fora, aqui no Brasil, e aumente um pouquinho o preço do console. Mas isso é a minha opinião, depois você deixa a sua aqui também nos comentários. Lembrando também, galera, que esse aumento vai acontecer a partir do dia 6 de julho. Ou seja, a partir do dia 6 de julho, para os novos usuários, esse preço aí de R$ 32,00 vai começar a entrar em vigor para o Game Pass normal. E de R$ 49,00 vai também entrar em vigor para o Game Pass Ultimate. Mas isso somente para novos usuários. Para a gente que tem aí aquela cobrança recorrente, né, que já é cliente, vai ser cobrado somente o novo valor a partir do dia 13 de agosto. Então já temos aí um tempinho aí para poder aproveitar o preço antigo. Mas de qualquer forma, galerinha, eu acho que o bom de você ter um console Xbox é por causa do Game Pass. E se eles começarem a aumentar, eu acredito que logo logo eles percam aí muitos clientes. Bom, galera, então, mas essa aqui é a minha opinião, quero saber a de vocês também. Deixe aqui nos comentários, é sempre importante aí a participação de vocês nos vídeos. Até o próximo vídeo, valeu, obrigado e fui!